As casas de eventos estão assim, literalmente fechadas e sem previsão de voltar a funcionar. Tudo aqui parece estar abandonado. Esse salão de eventos existe há quase 20 anos, mas por causa da pandemia, as festas foram suspensas há cerca de sete meses. Quem trabalha com o setor de entretenimento não aguenta mais estar com esses espaços fechados. Para chamar atenção e sensibilizar as autoridades e a população, empresários do setor de entretenimento e eventos fizeram uma carreata em Anápolis. Todos estavam de preto e com máscaras. Nós estamos há quase seis meses parados. São famílias sem nenhum tipo de renda, muitas delas dependem 100% do setor de eventos. E com a realidade que a gente vive hoje, nós temos condições de realizar eventos com protocolos de segurança estabelecidos. Nós não queremos colocar nem a vida nossa e da nossa família em risco, nem a dos convidados. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Anápolis publicou um decreto autorizando os eventos. Mas segundo os profissionais da área, a recomendação de uma pessoa a cada 20 metros quadrados inviabiliza a volta do funcionamento do setor de entretenimento. Nós deveríamos ter a mesma medida e o mesmo peso que os outros setores que geram aglomerações têm, que seriam 30% da capacidade do local. O Luciano está no ramo de decoração de eventos há 23 anos e não consegue entender o motivo de não ter um protocolo de segurança para festas sociais. Se não está podendo fazer o evento para poder não correr o risco, então muita coisa que a gente está vendo acontecendo todo dia também não poderia estar acontecendo.